Esquadrão Suicida 2 e o crossover entre personagens da TV e do cinema da Marvel no Nerds saiu de hoje. Guy Ritchard revela ter interesse em dirigir Esquadrão Suicida 2. Eu gostaria de fazer Esquadrão Suicida 2, porque acho que eu poderia fazer um bom trabalho nele. Eu não posso fazer agora porque estou em um outro projeto, mas senti que eu poderia fazer algo bem legal com o filme. Esquadrão Suicida 2 tem estreia prevista para 2019, mas até o momento a Warner não confirmou nem o nome para a direção. Kevin Feige diz que o crossover entre personagens da TV, da Marvel e dos cinemas pode acontecer. O futuro é muito tempo, a verdade é que eu realmente não sei, mas existem muitas séries de TV sendo feitas e esperamos continuar fazendo muitos filmes. Em algum ponto haverá um crossover, crossover, repetições, algo assim. A próxima série da Marvel que chega na TV é Os Defensores no dia 18 de agosto deste ano. E essas foram as notícias do Nerds saiu de hoje, pessoal. Se vocês gostaram, curta o vídeo, compartilhe com seus amigos, assinem nosso canal e clique no sininho para receber as notificações.